Petra apresenta Especial do Dia dos Pais com uma receita do Sul do Brasil. E aí pessoal, momentos como esse são tão especiais para mim que ficam ainda melhores ao lado do meu pai, fazendo um bom churrasco, tomando uma Petra bem gelada. Esse vídeo faz parte de uma série especial do Dia dos Pais, onde eu trago 5 receitas para você comemorar com o seu pai no Dia dos Pais. E para representar o Sul do Brasil, hoje eu trago a tradicionalíssima Costela Fogo de Chão com um prato típico da minha terra natal, arroz de pinhão. E o primeiro passo é espetar a costela e acender o fogo de chão. Como eu estou assando a costela com o fogo só de um lado, eu vou deixar 80% do tempo com o osso virado para o lado da brasa, porque é ele que vai assar a carne. E depois dos outros 20%, eu viro para o lado da carne só para dar aquela dourada. E vocês viram que eu também não salguei, porque é muito difícil uma carne desse tamanho, o sal penetrar por ela toda. Então eu prefiro salgar só na hora de porcionar antes de servir. E eu vou deixar ela aqui por aproximadamente 4 horas, sempre colocando um toco de lenha frutífera para dar um sabor especial. A costela já está bem caramelizada. Eu acredito que mais uma hora e meia ela fique pronta. Eu vou começar a preparar o arroz de pinhão, que tem bastante detalhes. Então eu vou acender a outra parrilha, porque eu vou fazer tudo na brasa. Primeiro eu coloco água na chaleira para cozinhar o pinhão. Existem vários acessórios para descascar o pinhão, mas eu prefiro fazer igual eu faço desde pequeno, desse jeito aqui. Agora eu vou começar a preparar o refogado do arroz. Um pouco de azeite na panela, bacon e calabresa. Depois eu coloco alho poró e cebola roxa. Quando eles estiverem bem fritos e refogados, eu posso colocar a cenoura, o pimentão vermelho e amarelo e pimenta dedo de moça. E para dar um sabor especial no refogado, um pouco de perna. Agora, a última etapa é preparar o arroz. Eu coloco bastante azeite na panela para refogar a cebola e o alho. Em seguida, eu coloco o arroz para fritar bem. Quando ele estiver bem frito, é só colocar água e esperar ele cozinhar. Todos os ingredientes do arroz já estão prontos. Só falta porcionar o pinhão, misturar tudo e tirar a costela que já está douradinha. E até a próxima. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a minha costela fogo de chão com arroz de pinhão bem paranaense. Curtiu? Então deixa aqui nos comentários o que você achou e não esqueça de deixar o seu like. Se você fizer essa receita, não deixa de me marcar. Beleza? Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo da série. Agora eu vou provar para ver como é que ficou. Um brinde ao melhor paizão do mundo e comemora com Petra bem gelada e um churrasco especial para o dia dos pais. Petra, para todos os momentos, para os pais de todo o Brasil.